Pare! Quem se aproxima da fonte da morte deve as minhas três perguntas acertar para o outro lado chegar. Faça minhas perguntas, guardião. Eu não tenho medo. Qual é o seu nome? Meu nome é Ser Lancelote de Camelot. Qual é a sua missão? Achar o cálice sagrado. Qual é a sua cor preferida? A juro. Certo. Pode ir. Ah, obrigado. Muito obrigado. Mas é fácil! Pare! Quem se aproxima da fonte da morte deve as minhas três perguntas acertar para o outro lado chegar. Faça minhas perguntas, guardião. Eu não tenho medo. Qual é o seu nome? Ser Robin de Camelot. Qual é a sua missão? Achar o cálice sagrado. Qual é a capital da Síria? Essa eu não sei. Pare! Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Achar o cálice sagrado. Qual é a sua cor preferida? Azul. Não! Vem! Vem! Pare! Qual é o seu nome? É Arthur, rei dos bretões. Qual é a sua missão? Procurar o cálice sagrado. Qual é a velocidade no ar de uma andorinha solteira? Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Mandorinha espéia ou africana? Essa eu não sei. Qual é a pressing hardship? Não, não, não! Ah região, não! Homem! Qual é a preocupação? Homem! Homem!! Homem! Homem e Homem!